Olá, galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Vim falar de Vitória 3, Figueirense 0. Finalmente o Vitória ganhou, chegou aos 24 pontos, se afastou da zona de rebaixamento, deixou essa crise pra lá. Será que é um recomeço de um novo momento? Ótimo! Eu sei que Vitória 3x0 no barradão. Um gol de Léo Ceará, um golaço. Léo Ceará voltou a jogar bem, então o Vitória voltou a sonhar com ares novos. Então eu vejo um recomeço. Claro, é uma vitória depois de muito tempo, de muitos fracassos e resultados negativos, mas é uma vitória pra se comemorar. Não é toda hora que o Vitória ganha, mas espero que ele ganhe toda hora. e se recupere e termine a Série B bem, que é o lugar que ele merece. Então o Vitória fez um pra cá favorável, foi uma partida fácil, ele dominou do começo ao fim. Então foi 3 pontos pra lavar a alma, pra dar uma esperança de dias melhores. O próximo jogo é contra a ponte preta no barradão. Espero que ele ganhe e chegue aos 27 pontos e quem sabe se aproxime do G4, que esse ainda é um sonho a ser alcançado, um sonho impossível. Então, nesse mundo, nada é impossível, enquanto ter 1% de chance, há esperança. Porque a esperança é a última que morre. Se matematicamente falar, Vitória tem chance de retornar à Série A, eu vou sonhar, porque é possível. Se a matemática tá dizendo que é possível. Agora se dizer não tem mais chance, aí eu me conformo. Mas conseguiu chegar aos 24 pontos, se distanciar do Z4 um pouco e melhorar o âmido, a alma fica mais leve dos jogadores e do torcedor. Então, muito obrigado. Vitória 3, Figueirense 0, foi o resumo do jogo de ontem. Por favor, se inscreva, deixa o like, comente. Muito obrigado, fui.